Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Ricardo Blanco, vamos trabalhar com vocês aqui uma matriz de direito constitucional focado na banca CESP-CEBRASP. Antes da gente iniciar, a gente vai trabalhar por assunto, por temas. Então o primeiro tema que a gente vai abordar com vocês aqui são princípios fundamentais. Vamos dar uma passada primeiro naquilo que é a parte teórica do conteúdo e posteriormente a gente mostra como é que a banca CESP-CEBRASP cobra isso nas questões de prova, perfeito? Então vamos dar início aqui ao nosso projeto que vocês vão entender a nossa dinâmica aqui. Galerinha, então nós estamos aqui no projeto com vocês, vamos trabalhar aqui direito constitucional. Bom, primeiro tema que a gente vai abordar é esse aí, princípios fundamentais, comigo, professor Ricardo Blanco. Primeira coisa, gente, dentro desse assunto, princípios fundamentais. O que é que a gente precisa dominar, beleza? O que é que a gente precisa controlar na Constituição? A maioria dos itens de prova aqui é a letra da lei. Então, o primeiro passo é localizar o conteúdo na leitura do artigo 1º ao 4º da nossa Constituição. Tudo que está dentro deste intervalo é conceituado como princípio fundamental, beleza? Aí, o que você deve tomar cuidado aqui? O que pode ser cobrado aqui? Dentro desse tema, princípios fundamentais, nós temos que estudar esses tópicos aqui com vocês. Vamos lá, então. Então, dentro do repertório, princípios fundamentais, você precisa dominar a nossa forma de Estado, que a gente vai ver que na Constituição está dita que ela é a federação, forma federativa, artigo 1º diz isso, Nós temos que dominar a nossa forma de governo, que também está prescrita no artigo 1º, que é a República. Vamos ver aqui as características da República. Nós temos que dominar, dentro ainda do artigo 1º, quais são os fundamentos da República, que é a leitura do artigo 1º. Temos que definir o nosso regime de governo, que a gente vai ver que é a democracia. Artigo 1º, parágrafo único, né? Vai falar da democracia semidireta. Depois, nós temos que verificar a separação dos poderes, separação dos poderes, previsto no artigo 2º, executivo, legislativo, judiciário, como órgãos independentes e harmônicos entre si. Depois, a leitura do artigo 3º, que é identificar quais são os objetivos da República, na leitura do artigo 3º, e, por fim, entender quais são os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. E aí nós temos que dominar a leitura do artigo 4º da nossa Constituição. Então, galera, ó, para ser sincero com vocês, mais de 90% das questões de prova que a banca CESP-SEBRASP cobra sobre esse tema, basta a gente conhecer a letra dos artigos. Principalmente o artigo 1º, o artigo 3º e o artigo 4º. São os mais cobrados à sua literalidade. Perfeito? O restante do conteúdo vai estar para a definição dos elementos orgânicos da nossa Constituição, que é a definição da nossa forma de Estado, da nossa forma de governo e do nosso regime de governo, que é a democracia semidireta. Blanco, eu percebi que aqui você não colocou o nosso sistema de governo, que é presidencialismo. Pois é, o nosso sistema de governo não está definido na leitura do artigo 1º ao 4º, não. Nós vamos, inclusive, fazer uma observação sobre esse assunto. Lá no artigo 84, quando a gente for estudar as competências do presidente da República, é que a gente vai focar no presidencialismo. Então, já deixa essa informação que daqui a pouco a gente vai colocar ela aqui nos nossos slides. Nosso sistema de governo presidencialista não está dentro do título Princípios Fundamentais. E às vezes aparece muito essa questão de prova. Vamos olhar a Constituição. Vamos para a letra da lei e a partir da letra da lei a gente abre o leque da informação. Perfeito? Então, já mapeamos o que a gente deve estudar aqui, que é a leitura do artigo 1º até o artigo 4º da nossa Constituição para matar esse primeiro tópico Princípios Fundamentais. Observe, galera. Aqui no título 1 da Constituição Federal diz assim, no artigo 1º, ó. A República Federativa do Brasil formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios DF constitui-se em um Estado Democrático de Direito e tem os seguintes fundamentos. Então, aqui, ó, define República como forma de governo e Federação como forma de Estado. Então, vamos embora, então, esgotar logo esse conteúdo. Vamos lá. O que a gente precisa saber sobre esse tema, ó, Forma de Estado? Bom, a forma de Estado ela é definida na nossa Constituição como Federação. Na Federação você vai ter um pacto indissolúvel e aqui eu quero uma atenção com vocês. Vou voltar na leitura do texto, ó. Observe aqui, ó. O pacto indissolúvel da Federação ela é formada pela União. Tá vendo que essa palavra União aqui tá com letra minúscula, galera? Cuidado! Aqui é questão de prova, tá? Então, essa União aqui não é o ente federativo, não. Essa União aqui tem a ver com o pacto ser indissolúvel. É a União do Pacto que é indissolúvel. Mas quem faz parte desse pacto indissolúvel? Esse grupinho aqui, ó. Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Então, aqui, nós temos a nossa primeira questão de prova. No pacto indissolúvel, nós vamos colocar que entra Estado, DF e os Municípios. Observação de prova, de prova, ó, menos a União. A União ficou fora desse pacto indissolúvel. Então, se ele botar que a União faz parte do pacto indissolúvel, você precisa marcar o item como um gabarito errado. Outra marca que nós temos aqui sobre a nossa federação é que esses entes, Estados, DF e Município, eles são entes autônomos. Lá, no artigo 18 da Constituição, quando a gente for falar da organização política administrativa, vai falar que os entes federativos possuem uma autonomia. e essa autonomia vai ser uma distribuição de competência feita pela própria Constituição. É ela que vai dizer que compete ao Estado explorar serviço de gás canalizado, compete o município, né, explorar o transporte coletivo e assim vai. Mas isso é um tema um pouquinho mais pra frente. Por enquanto, você só precisa saber disso. Pacto indissolúvel, entes dotados de autonomia. Bom, então se o pacto é indissolúvel, significa dizer que esses entes não têm soberania para se dissociarem desse pacto. Quais são as características da nossa federação como forma de Estado? Primeira característica importantíssima pra prova. Você vai gabaritar que a nossa federação ela está protegida por cláusula pétrea. Ela é um exemplo de cláusula pétrea. Você vai utilizar a leitura do artigo 60 parágrafo 4 da nossa Constituição. Bora migrar então até ele. Lá no artigo 60 fala o seguinte, artigo 60 parágrafo 4 não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado o voto direto secreto universal e periódico a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então está bem claro aí que a federação hoje não pode ser alterada por uma emenda constitucional para transformar isso aqui em uma confederação que seria o modelo que se opõe ao modelo federativo. Outra proteção que nós temos é que a nossa federação ela está protegida também pelo decreto de intervenção de intervenção intervenção federal observe a gente vem aqui na leitura do artigo 34 inciso 1 da nossa constituição lá diz o seguinte no artigo 34 vai falar vai falar para a gente que a união não intervirá nos estados nem no distrito federal exceto para inciso 1 manter a integridade do território nacional. Então qualquer ente federativo que tentar se separar se dissociar desse pacto indissolúvel vai sofrer com o decreto de intervenção federal. Outra característica marcante da nossa federação é que nós temos aqui um federalismo conhecido como assimétrico. Se a gente faz a leitura aqui do artigo 3º no seu inciso 3º da constituição federal olha o que ela diz para a gente aqui moçada aqui nos objetivos da república coloque aqui para a gente no artigo 3º constitui objetivos fundamentais da república federativa do Brasil inciso 3º erradicar a pobreza marginalização e o que me interessa reduzir as desigualdades sociais e regionais. Observe se um dos objetivos é reduzir as desigualdades entre as regiões é porque a constituição reconhece que essa desigualdade de fato existe. e aí coloca como meta para o futuro tentar reduzir essas desigualdades por isso que nós não temos uma simetria no grau de desenvolvimento dos entes federativos ele é assimétrico. Outra questão que é montada sobre esse tema é que nós temos um federalismo de equilíbrio ou também como cai em prova de equilíbrio ou de cooperação. Quando que a gente entende essa informação? Quando a gente lê o artigo 23. Olha só eu vou aqui no artigo 23 e falo é competência comum da união dos estados DF e dos municípios zelar pela guarda da construção cuidar da saúde e aí vai. Quando diz que a competência é comum a todos eles coloca todos eles com o mesmo grau de responsabilidade há uma cooperação entre os entes federativos há um equilíbrio nessa distribuição de competência. Perfeito? Outra questão que cai em prova é que nós temos um federalismo de segregação ou centrífugo. Blanco, o que isso quer dizer? Galera o Brasil ele foi fatiado em capitanias hereditárias e aí posteriormente cada uma dessas capitanias transformou-se em um estado membro da federação. Então nosso federalismo foi formado do centro para fora chamando então de um federalismo por segregação um movimento centrífugo e não um movimento centrípeto. Beleza? O movimento por agregação centrípeto é o federalismo norte-americano onde as colônias tinham a sua independência abriram mão da independência para transformar a federação norte-americana. Então você teve um federalismo de entes independentes com soberania para se transformar em um pacto federativo veio de fora para dentro. Por isso que lá nos Estados Unidos é um pouco diferente. Você entra em um estado membro tem pena de morte sai dele vai para outro não tem pena de morte porque o federalismo dele como as colônias declararam sua independência os costumes locais tiveram que ser preservados. como a gente era tudo Brasil com capitanias hereditárias que não teve nenhuma autonomia não tinha nenhuma independência essas capitanias porque o governo era centralizado na figura do imperador então a nossa federação foi formada do centro para fora. Perfeito? Então para a gente fechar esse tema aqui do federalismo nós temos aqui uma outra informação também relevante que nós temos um federalismo de terceiro grau botar aqui embaixo de terceiro grau por que terceiro grau? porque nós temos a união como ente que faz parte desse bloco federado que faz parte da federação apesar da união não fazer parte do pacto indissolúvel a união tem uma competência que é cuidar de assuntos de interesse nacional que é o primeiro grau da nossa federação o segundo grau são os entes que cuidam de interesse regional os estados e o terceiro grau os entes que cuidam de interesse local que são os municípios perfeito? O Distrito Federal a gente vai ver que ele pode atuar tanto na competência reservada ao estado interesse regional quanto nas competências reservadas aos municípios interesse local perfeito? Então você precisa memorizar essas informações porque essas informações são aquelas que quando cai em prova filtra candidato por quê? Porque não está na letra da lei perfeito? Bora avançar então forma de estado o que pode ser cobrado para você está nesse slide agora a gente vai mapear o próximo elemento que é a forma de governo na forma de governo nós temos a república e a república tem essa característica eletividade temporariedade e a possibilidade de responsabilizar o governante temos a teoria da responsabilidade do governante né presidente da república pode perder o cargo por crime de responsabilidade aonde ele vai ser julgado no senado federal depois que a câmara autorizar por dois terços a monarquia é o modelo que se opõe a república né a monarquia você vai ter hereditariedade vitalicidade e não é possível condenar o rei pelo crime de responsabilidade agora olha o detalhe gente quando a gente vai lá para o artigo 60 da constituição federal tratar das cláusulas pétreas olha como é que está no parágrafo 4º aí não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de estado o voto a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais observe então que a constituição não colocou república forma de governo na lista das cláusulas pétreas então a gente vai ter que botar essa observação ela não é uma cláusula pétrea expressa no texto constitucional mas observe que o artigo 34 aqui ó diz o seguinte a união não intervirá nos estados nem no distrito federal exceto galera olha esse motivo aqui ó do inciso 7 exceto para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais olha o primeiro a forma republicana então a república é um princípio constitucional sensível que quando não respeitada vai autorizar a união a decretar uma intervenção federal então na observação nós temos que colocar que a república não é uma cláusula pétrea mas está protegida pelo decreto de intervenção federal e aí a gente vai usar a leitura do artigo 60 parágrafo 4 que diz que ela não é uma cláusula pétrea mais a leitura do artigo 34 inciso 7 que diz que ela é um princípio constitucional que autoriza o decreto de intervenção federal se o modelo republicano não for observado no âmbito dos estados beleza então está aí sobre forma de governo república é isso que você precisa levar para a prova perfeito depois o artigo 1º parágrafo único vai falar para a gente do nosso regime de governo no regime de governo nós temos a democracia conhecida como semi direta o artigo 1º parágrafo único diz que todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou de forma direta nos termos da constituição então a forma direta é a decisão que é tomada pelo povo então quando o povo participa de um plebiscito quando o povo participa por exemplo de um referendo quando o povo participa por exemplo da iniciativa popular de leis você poderá propor um projeto de lei você tem a forma direta e a forma indireta você tem as decisões que são tomadas pelos nossos representantes então é o deputado é o senador aprovando um projeto de lei é a forma indireta do modelo democrático beleza galera fora isso agora gente só nos resta agora memorizar a constituição porque agora ela vai falar dos fundamentos deixa eu botar aqui tudo no slide só tá pra gente fechar esse assunto e já partir para as questões ela vai falar pra gente dos fundamentos e esses fundamentos a gente precisa fazer a leitura desse artigo aqui ó quais são os fundamentos da república vamos embora direto aqui no texto da nossa constituição olha aqui ó dos princípios fundamentais né a república federativa do brasil formada pela união insolúvel dos estados municípios df constitui-se em estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania cidadania dignidade da pessoa humana valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político perfeito então você precisa decorar a lista desses fundamentos que a galera faz esse mnemônico aqui ó só de soberania si de cidadania de dignidade da pessoa humana de valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político perfeito saindo do artigo primeiro a gente tem a leitura do artigo segundo que vai falar da separação dos poderes na separação dos poderes lá diz no artigo segundo que o executivo o legislativo e o judiciário são órgãos independentes e harmônicos entre si letra de lei tranquilo lembrando que tudo que é função típica de um poder acaba sendo atípica do outro depois nós precisamos memorizar quais são os objetivos da república e para isso basta fazer a leitura do artigo terceiro veremos que tudo começa com verbos no infinitivo deixando uma meta para o futuro por isso que elas são chamadas de normas programáticas que são metas são metas para o futuro e aí você precisa memorizar a leitura do artigo terceiro olha aí constitui objetivos fundamentais da república federativa do brasil construir uma sociedade livre justa e solidária garantir o desenvolvimento nacional erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem preconceito de origem raça sexo cor idade qualquer outras formas de discriminação letrinha de lei tem que memorizar esse artigo terceiro e por fim a gente finaliza esse conteúdo falando do princípio que rege o brasil nas suas relações internacionais e para isso basta a gente fazer a memorização do texto seco do artigo quarto da constituição vem comigo a república federativa do brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios independência nacional prevalência dos direitos humanos autodeterminação dos povos não intervenção igualdade entre os estados defesa da paz solução pacífica dos conflitos repúdio ao terrorismo e ao racismo cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político parágrafo único fecha dizendo que a república federativa do brasil buscará a integração econômica política social e cultural dos povos da américa latina visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações então essa parte aqui do conteúdo não tem para onde correr é decoreba mesmo gente tem que memorizar os fundamentos do artigo primeiro do artigo terceiro os objetivos e do artigo quarto os princípios das relações internacionais inclusive a leitura desses três artigos você vai fazer mais de 80% das questões de prova agora observe nós lemos aqui do artigo primeiro ao quarto e não falamos aqui de presidencialismo que é o sistema de governo então cuidado em prova o sistema de governo que é o nosso é o presidencialista tá onde o presidente da república ele acaba acumulando funções atuando como chefe de estado de governo e chefe da administração não está no título 1 que vai falar do tema princípios fundamentais é muito cobrada em prova essa questão que o sistema presidencialista o sistema presidencialista assim como a forma de estado federativa são princípios fundamentais gabarito errado o sistema presidencialista não está dentro do título princípios fundamentais que é a leitura do artigo primeiro ao quarto a gente vai estudar ele lá no artigo 84 quando a gente for falar de poder executivo então galera para eu fechar esse tema quais são as questões que podem ser montadas em prova para você em cima desse conteúdo princípios fundamentais vem para a tela aqui para a gente finalizar então observe tudo que está no intervalo do artigo primeiro ao artigo quarto da constituição entra nesse tema princípios fundamentais então aqui a gente vai colocar que na observação sistema de governo presidencialista não faz parte dos princípios fundamentais tudo bem muita atenção aqui a essa observação então observe aqui você vai ter três estruturas de questões perfeito por exemplo se o examinador cobrar assim para você soberania erradicar a pobreza e concessão de asilo político são princípios fundamentais você precisa marcar correto por quê? porque a soberania é um fundamento e o fundamento está dentro do título princípios fundamentais erradicar a pobreza é um objetivo e os objetivos estão dentro do título princípios fundamentais concessão de asilo político faz parte das relações internacionais e as relações internacionais é espécie do título princípios fundamentais então se ele pegar um item indicado e dizer que tudo é princípio fundamental o gabarito está correto agora a questão que você vai ver com mais frequência é o examinador ficar misturando os fundamentos com os objetivos com as relações internacionais por exemplo ele dizer para você assim ó soberania e erradicar a pobreza são fundamentos está errado porque erradicar a pobreza é um objetivo e não um fundamento beleza e a terceira questão que pode ser montada dentro desse tópico é ficar misturando forma de estado com forma de governo é muito comum ele dizer em prova que a federação você tem pacto indissolúvel dos estados def município mas a questão afirmar que a federação é forma de governo e isso fica errado porque a federação é uma forma de estado então aqui ó cuidado na nossa forma vamos chamar atenção aqui ó nossa forma de estado destaca pra gente aqui essa palavrinha aqui ó F E pra você lembrar que é de federação e na forma de governo destaca aqui o R E pra você lembrar que é república então galera ó galinha morta acabou perfeito caiu no teu edital princípios fundamentais são esses três modelos de questão perfeito por isso que é muito importante a leitura do artigo primeiro ao quarto porque dominando o texto seco da constituição você vai fazer muito mais do que 80% das questões de prova perfeito os outros 20% é cobrando aquelas características da federação da república a observação do sistema de governo que não faz parte do título princípios fundamentais vamos então agora pra segunda etapa mapeamos o tópico princípios fundamentais e agora a gente mostra como é que a banca SESP-SEBRASP cobra isso pra você ver como vai ser uma repetição uma releitura do texto constitucional e só com muita questão com muito volume de questão é que você acaba decorando o texto da questão decorando quais são os fundamentos quais são os objetivos e quais são os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais então vambora então trabalhar os itens pra mostrar isso pra vocês vamos lá e aí e aí Tchau.